Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, está trazendo mais um vídeo no canal e hoje, pessoal, estou trazendo aqui para vocês o capítulo 5 do Benji The Ink Machine. Essa versão aqui do jogo está em português, uma coisa que eu achei muito legal e o capítulo 5 se chama O Último Rolo. Só relembrando aqui, capítulo 1 foi Imagens e Movimento, capítulo 2 A Velha Música, capítulo 3 Ascensão e Queda, capítulo 4 Maravilhas Colossais. Se você está chegando nesse vídeo aí e ainda não viu os episódios anteriores, eu estou deixando um card aqui em cima, beleza? Porque eu já joguei todos eles. E bora começar então o capítulo 5. Vamos lá, capítulo 5, O Último Rolo. Tem alguém cantando, galera. É Alice, hein? Parece que é Alice. Eu conheço essa música. Todo mundo conhece essa música. Quem é você? Por que você está aqui? Você me conhece, Alice? Eu fui convidado por um velho amigo e agora eu não posso sair. Então você sabe mais do que nós. Por que ela está falando que eu não me conheço? Uma hora nós nem existimos. Apenas pensamentos. Por que não? No capítulo anterior, a gente conversou com ela, com o Boris, tudo, né? Você vai me deixar sair daqui? Aqui embaixo, estranhos não são coisa boa. Como podemos confiar em você? A gente nem sabe quem é você. Meu nome é Henry. Eu trabalhava aqui. Eu, na verdade, não sei o meu nome. Tô nome é Alice, querida. Então eles me chamam de Alice. Mas eu não sou nenhum anjo. Você é assim, Alice The Angel. Volte e descanse. Mais tarde, conversamos de novo. Eu estou preso, é isso mesmo? Vai ser somente por algumas horas. Não precisa se preocupar. Não vou muito longe. Ela está conversando ali com o nosso amigão, galera. O Boris, ó. Somente até o nível 6. Fica aqui. Fica de olho no Henry, ok? Vou voltar assim que eu puder. Eu prometo. Olha lá o guarda, galera. Quem que é, ó? É o Boris. Olha lá. E aí, Boris? Nós somos amigos, meu querido. Me liberta aqui, ó. Olha a pose dele de guarda bravo. Ô, Boris, o que está acontecendo? Deu um apagando neles, pessoal. Henry? Aqui. Você deve estar com fome. Ah, sopa de bacon, né? Desculpa, é tudo que eu tenho. Não, mas eu gosto. Sopa de bacon é bom. Que isso, Boris? Esse é o meu almoço, meu querido. Ah, que isso? O Boris. Por que ele está assim comigo? Está todo marrento. Rapaz. Algo estranho acontecendo, ó. Sei que está me observando. É que... É um pouco assustador. É que você escreve nas paredes. Todos fazemos isso. Para algumas pobres almas, isso aqui é o único jeito de sermos ouvidos. Mas você não vai querer trocar a tinta por muito tempo. Ela pode querer você. Tempo chard de volta. É, o Benji, né? Foi assim que conheci o Tom. Eu estava mexendo com coisas que não devia, e ele... Ele estava lá. Por que você o chama de Tom? Parece que ele responde quando eu chamo assim. Bom, eu acho que ele não gosta muito de mim. Está falando do Benji, né, galera? Deixa eu te mostrar uma coisa. Há um tempo atrás, eu estava mapeando um dos níveis superiores. Quando notei uma coisa refletindo em um pedaço de vidro. Eu levantei o vidro e olhei através dele. E na parede atrás de mim, tinha uma mensagem. Bem ali à vista. Aí eu continuei olhando. E encontrei mais e mais mensagens em todo lugar no estúdio. Mas você não consegue vê-las com seus olhos. Só através disso. Dá uma olhada. É um negócio mágico, parece, né, galera? Eu sei que não está... Eu sei quem está os deixando, mas eu acho que eles sabem como sair daqui. Para onde isso vai? Para lugar nenhum. Eu segui eles por um bom tempo. Me levou a lugar nenhum. Talvez eu não deva sair desse lugar, hein, Henry? Mas talvez você deva. É, deixa o livro, minha querida. Alice, por favor, me deixe sair daqui. Tom acha que você é perigoso. E você, o que acha? Eu acho... Que você é a esperança que eu tenho esperado. Então me liberta, minha querida. Vá dormir. Talvez amanhã seja melhor. Me liberta daqui. Deixa eu sair logo. Cadê minha sopa de bacon que o Boris comeu? Estou com fome. Estou trancado aqui. É brincadeira, viu? Olha lá. Isso foi muito idiota, Tom. É do Boris que ela está falando. Você não devia ter ido lá fora. Agora que ele viu, é só uma questão de tempo. Até ele nos encontrar aqui. Está todo mundo escondido do Bendy, né? Ah, tchauzinho. Tchau. Olha lá, ele ficou bravo. O Boris ficou bravo. Olha lá a pose de bravo dele, ó. Olha o guarda bravo. Não podemos simplesmente deixá-lo. Não com o demônio de tinta bem ali do lado de fora. O que está acontecendo? Ele está chegando. Precisamos ir. Tom, temos que deixá-lo sair. Liberta eu e, minha querida. Ô, Boris. Vamos. Ô, Boris, galera. Meu amigo. Eu sinto muito. Ó, Boris. Nós vamos ter que conversar depois, viu, meu querido? Que tipo... Escape da sua prisão. Ah, aqui, galera. Dá para usar essa máquina, ó. Está escrito um negócio lá na parede, ó. Ela vai deixar você para morrer. Opa. Sempre há esperança. Pegue a colher. Ah, é uma passagem secreta. Nossa, tem um monte de coisa aqui, ó. Está dentro do... É cofre, né? Valti, acho que é cofre. Me deixe sair daqui. Muitas questões. Muitas perguntas. Escapar. Não vá por aquela porta. Que porta? Me siga. Eu sei o caminho. Colher. Pegue a colher. Foi isso que eu fiz, galera. Então, agora... A gente vai andar aqui um pouquinho. Nossa, mas é o banheiro. Várias estrelinhas, ó. Olha aqui dentro. Você vai precisar disso. Olha, eu acho que eu não vou precisar disso não, viu? Eu não estou gostando do que eu estou vendo aqui, não. Que isso? Ah, era aqui, galera. Peguei... Ah, peguei uma arma. GG, dá para quebrar aqui o vaso? Ah, acho que dá para a gente quebrar aqui, ó. Ah, GG. Dá para a gente sair, né? Quebra essas madeiras aqui. Eu já fiz isso antes. Se o Bendy vier, galera, eu estou com essa arminha aqui, ó. Eu sei que não vai fazer nem cócega nele. E eu estou com fome. Então, eu vou pegar minha sopa de bacon que o meu amigo Boris pegou de mim, ó. Eu sempre quis saber para que serve essa sopa de bacon no jogo. Eu pego um monte dela e não acontece nada, né? Aqui tem várias coisas, mas não dá para interagir com elas, ó. Tá, ok. Vamos para frente, então. Ó, tem uma cachoeirinha de tinta ali, ó. Ah, aqui, ó. Me siga. Eu acho que é bom eu seguir olhando de vez em quando, né? Com esse negócio aqui, ó. Com esse tablet aqui que dá para enxergar tudo. Toma, toma. Rapaz. Que susto que eu levei, galera. Tá, aqui não tem nada. Beleza, vamos progredindo, pessoal. Ah, tem mais esse bichão aqui, ó. Esses bichos são muito chatos. Ó. Eu acho que ele conseguiu me acertar, hein. Aqui não tem nada, ok. Vamos avançando, só esperando os bichões virem, né? Porque eu sei que vai ter. Ó. Não? Toma, toma. Beleza. É duas, duas pancadinhas para ele morrer. Só tem que tomar cuidado para ele não me acertar, né? Ok, aqui não tem nada. E o Bendy? Será que ele vai aparecer nesse episódio, galera? Ah, vai, né? É para ser o último capítulo esse aqui, o capítulo 5. Opa. Ligue a barcaça. Eu vi que tem uma alavanca aqui, ó. É isso que eu tinha que fazer? Pelo jeito eu vou ter que entrar nesse barquinho aí, hein. Aqui ele está dizendo que não é para eu entrar ali, não, ó. Beleza, vamos tentar entrar aqui, então, ó. Como é que faz aqui? Ah, pelo lado, né? Espera aí, galera. Puxei essa aqui. Ah, tá. Agora foi. Me espera, barquinho. E o barquinho vai me deixar para trás? Não. Ah, se eu pular assim eu consigo, ó. Beleza. Como é que liga? Ah, liguei. Siga o fluxo do rio de tinta. Pressione e segure o acelerador da barcaça. É isso aí, né? Pressione e segure, ok? Eu queria usar aquela minha máquina, aquele tablet lá, mas não dá. Não dá para usar ele enquanto eu estou aqui, eu não consigo. Vai, barquinho. Eu queria olhar para trás também, galera, mas eu não consigo, porque eu estou segurando o acelerador. Se eu soltar, ele para, né? Se eu soltar, ele para. Beleza. Nossa, eu estou achando que vai ter aqueles bichão de tinta aqui. Não é possível que não vai ter. Ó, tem um outro barquinho ali na frente, ó. Parece que tem algo preso na hélise. Desobstruo o rotor. Nossa, aquela mãozona lá. É esse aqui? Ah, tem um negócio ali, ó. Ah, beleza. Vai, vai, vai. Acelera, meu querido. Já tirei a tinta, né? Tá, mas por que não anda mais o barquinho? Nossa, eu morri? Voltei na fase da barcaça, galera. Então, eu acho que eu morri. Eu vou tentar chegar lá e fazer alguma coisa diferente, porque... Fiquei travadão lá, hein? Vamos tentar de volta. Aí, galera, voltei naquela parte onde eu tinha travado. Era aqui, não era? Eu acho que era aqui, agora eu passei direto. Beleza. Ou não era aqui, será que era mais pra frente? Muito escuro. Cadê os bichinhos de tinta? Ó, beleza. Ah, de novo. Ih, a mãozona. Ah, é que tinha várias, galera. Eu acho que eu não preciei atenção. Mas tinha vários negocinhos de tinta ali bloqueando. Foi por isso que eu acabei... Acabei não conseguindo resolver o problema, né? Eu destruí só uma. Beleza, agora estamos indo bem, ó. O problema é que a mãozona do bich... Por que ele tá grandão daquele jeito? Rapaz. Aqui, ó. Quebra. Quebra. Quebra, meu querido. Vamos! Vamos que o bichinho tá atrás da gente. Não dá pra olhar pra trás, pessoal. Ainda bem, né? Ah, espero que não encalhe nessa curva aqui. Vai embora, barquinho. Vai embora. Se não encalhar nenhuma vez mais, vai ser negê, hein? Calhou. Só porque eu falei. Ó, quebra. Beleza, foi... Tem que ser rápido aqui, hein? Agora que fez o barulho dele saindo da água. Então até que eu tinha um pouquinho mais de tempo pra resolver o problema ali do barquinho, ó. De volta! Aqui. Tem mais, não? Só vai, só vai. Ai, se segura na cadeira aí, galera. Beleza. Podia ter um pouco mais de iluminação nesse túnel aqui, né? Tá muito escuro isso. Travou de volta, galera. Ih. Oi. Mais um. Tô ficando bom, tô ficando bom. Ó. Nós já estamos chegando no final do túnel. Tô numa sala maior, galera. Ih, quem? Tá pescando. Tem um bichão no dentinho que tá pescando, vocês viram? Rapaz. Acho que eu vou descer aqui, galera. Eu tô vendo você aí pescando, viu? Ó, vem pra cá. Só tô esperando o Bendy vir atrás de mim, galera. Que barulho foi esse? Ó, dá pra usar um negocinho aqui, ó. Somente pessoas... Como é que é o negócio? Não... Monstros não. Somente pessoas caem... Não sei no que lá. Tá bem estranho essa sala aqui, hein? O criador mentiu para nós. Eu não sei por que quando eu chegar ali, eu acho que eu vou levar um susto daqueles. Acho que eu tenho que quebrar isso aqui, ó. Não, galera. Será que eu entro? Eu tô com medo de entrar aqui e falar... Traído, abandonado. Quem que tá aqui? Não, eu... Como que é o nome desse bichinho aqui, galera? Rapaz. Sai fora. Ih, galera. Ele bate forte, hein? Cadê ele? Ah, não. Vem. Vem, então. Morri. O bicho é muito forte, galera. Aqui, ó. Vem. Sai, 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 sai. Tem que bater nele e sai correndo. O problema é que o meu shift aqui parece que ele não corre muito. Vem, vem. Só vem. Tô. Não, não, não. Tem que dar uma e sai correndo dele. Ó. Ó o reflexo. Tô. Ah, mas ele é muito bom. Olha o tanto de tinta que tá na minha tela. Eu acho que significa que eu tô quase morrendo, né? Deixa eu ver se eu ficar correndo assim, se ele recupera a vida. Ah, recuperou. Então o segredo eu acho que é isso. Bate uma. Vem que eu leve. Mas daí... Ah, vem, vem. Toma. A hora que começar a escorrer tinta na minha tela, eu saio correndo nele, ó. Toma, então. E ó. Agora, agora é a hora de sair correndo. Porque eu tô com pouca life, eu acho. Vamos sair correndo até começar a recuperar. A hora de começar a recuperar, eu dou mais umas bordoadas nele. Ó, agora tá ficando bom já. Pode vir, amigão. E ó. Ah, é? Toma, toma. Não, 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 não. Vou morrer, vou morrer. Dei duas só. E ele quase me matou. Ele é muito forte. Eu não sei até que horas que eu vou ter que ficar lutando com ele. Não! Não olhe pra mim. Afaste-se. Volta aqui, amigão. Você não é o bonzão? Volta aqui. Hã? Vem. Vem agora. Tá, mas e aí? Ué? Você não quer mais brigar, não? Ah, você mentiu pra mim. Você disse que eu seria livre. Bem, eu que vou te libertar agora. Libertar sua cabeça dos seus ombros. Ô, louco. Que violência, rapaz. Ô, Boris, galera. Ovelha, ovelha, ovelha. É hora de... Ai, Boris. Me salva, meu querido. Nossa. Ai, essa doeu. Boa, meu querido. Eu sabia que você ia me ajudar um dia. Acho que ele lembrou que a gente é amigo, né, galera? Olha, ele deu uma achadinha pra mim. Aí sim, aí eu gostei. Essa foi por pouco. Onde é que você tava, Alice? Você tem sorte de que estávamos na vizinhança. Como assim? Aquele era ele? Eu acho que não. Os detectores e os perdidos construíram esse lugar. Sammy deve ter afastado eles. Agora que ele se foi... Ah, é Sammy, né, o nome dele. Parece que vamos ter uma luta. Prepare-se. Lutar com quem? Cuidado, lá vem ele. Nossa, o tanto. É só uma. Só uma pancadinha. Ai, cara. Nossa, eu vou ter que correr, galera. Eu tô com pouca life. Ó. Vou correr um pouquinho. Recupera a life. Pronto. Aê, boa, 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 boa. Me salva. Ó. Vai dar ruim, vai dar ruim. Toma. Tô com pouca life, galera. Nossa, o tanto. Ih, vai dar ruim. Morre, meu querido. Vou, 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 vou. Olha o tanto que tem. Ajuda, meus queridos. Ajuda. Eu vou ajudar ele também, ó. Toma. Morre, morre, morre. Eu não consigo enxergar nada. A minha tela tá cheia de tinta. Iaah. Porre. Morre. Morre, morre. Me ajuda. Cadê vocês, hein? Vem pra luta aqui, então. Toma. Não vai brigar com meus amiguinhos assim, não. Hã. Toma, você também. Toma, você também. Toma, você também. Toma. Não acaba, galera. Beleza. Eu achei que tinha acabado. Começa a vir mais, do nada. Aí, beleza. Acho que acabou, hein? Não, não acabou nada. Acabou? Acho que acabou, hein? Acho que isso é tudo. Mas a gente nunca sabe de onde eles vão sair da próxima vez. Talvez seja melhor ficarmos juntos de agora em dia. É, né, minha querida? Henry? Será que você pode ir na frente? Não, eu prefiro que vocês vão na frente, vocês dois. Pode ser? Pode ser você, meu amigo Boris? Pode ser você, Alice? Eles não querem ir na frente, não, galera. Pô, tem dois caminhos pra gente ir. Pra cá? Pra cá parece que não dá pra prosseguir, né? Não, aqui é de onde saíram os monstrinhos lá, ó. Opa. Mas eu acho que o segredo é caminhar por aqui, ó. Por esse lado. Tá, então vamos pra cá. Pode vir, meus amigos. Pode vir que eu vou na frente, viu? Beleza, galera. Olha essas tábuas aqui. Boris, vai na frente. Certeza que vai cair isso aqui, galera? Não? Ah, não! Eu sabia que eu ia cair em todo jogo, galera. Se tem umas tábuazinhas assim, parecendo que vai quebrar, ela vai quebrar. É a única certeza que a gente tem nos jogos. Cadê minha arma? Minha arma caiu, galera. Ficou perdida no meio da tinta, ó. Ah, mas pelo menos isso aqui... Tô ouvindo um tubarinho estranho. Ah, um musiquinho, ó. Começou um musiquinho aqui, ó. Ó o que que tem aqui, ó. Se tem isso aqui, vocês sabem quem que vai aparecer, né? O Bendy. O Bendy vai aparecer, galera. Vault. Vault era o que eles falaram que eu tinha que procurar alguma coisa no vault. Cofre, né? Provavelmente a gente vai ter que ir pra lá. Ó, tem uma maquininha aqui de... De produzir peças. Eu lembro que eu fazia umas engrenagens, ó. Essa aqui é construir umas outras peças. Beleza, por aqui não dá pra ir. Tem uma salinha aqui, ó. Trancada. Beleza, então acho que a gente tem que vir pra cá, né? No tal do vault. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Aqui tá aberto. Isso é interessante. Ah, aqui, ó. Drenem a passagem. Aqui, pelo jeito, eu vou colocar aqueles canos, ó. Vault. Nossa, olha o tanto de tinta. Ah, eu tenho que drenar essa passagem aqui, ó. Tá... O caminho não tem como passar ali, não, galera. Tá virado de tinta pra todo lado, ó. Ó, tem uma gravação aqui. Relatório de progresso para a Gent Home Office. Cliente Studios Draw Drill. Apesar de estarmos progredindo, as expectativas do cliente ficam mudando. O que começou como uma máquina para simplesmente modelar figuras em tamanho real, agora parece estar pendendo mais para magia do que para engenharia. Quem tá falando isso é o Thomas Connor. Embora o Sr. Drill continue convencido de que são a mesma coisa. O processo de passar o filme dos desenhos através da máquina para as figuras gravarem está indo bem. Já tivemos vários quase sucessos. Uma coisa estranha. A primeira figura criada foi uma tentativa falha, na semelhança de um personagem chamado Bendy. Desde aquela vez, nenhuma outra tentativa dessa figura específica apareceu. É o que apareceu. Ok. Falou, falou e não disse nada, né, meu querido? Então, tá. Então não dá pra gente ir pra cá. Aqui também não tem lugar nenhum pra ir. Agora vou pra onde, então? Um grenado que não dá pra pegar também, ó. Se eu tivesse pelo menos o meu machado, mas eu não tenho. Ih, rapaz. Agora deu ruim. Tá, aqui. Dá pra entrar aqui? Não, não dá. Aqui também eu acho que eu preciso de tinta, né? Ah, mas agora abriu. Isso aqui tava fechado. Mais um dia, mais um dólar. Bateu no ponto. Opa, tem um negócio aqui, ó. Tá, o que aconteceu com isso? Eu puxei uma alavanca? Ah, abriu aqui, ó. A porta da administração. Galera, tem uns amiguinhos ali que são aqueles monstrinhos, só que eu não tenho arma. Então, como é que eu vou fazer? Esses caras de novo. Não, melhor ficar fora de vista. Ó, tem mais uma coisa aqui, ó. Voz de Joe Drill. Um pequeno memorando a todos os escritórios da administração. Começaram a surgir rumores que simplesmente não podemos tolerar mais. A ideia é que a empresa está de alguma forma com dificuldade financeira é irreal e uma tremenda mentira sobre nós. Também fiquei sabendo que alguns incompetentes do depósito não estão confiando na minha liderança. Como líder, eu estou sempre guiando o barco, guiando o nosso destino, olhando o panorama geral. Não há necessidade de você se preocupar com coisas tão complicadas. Só faça o seu trabalho, seja lá qual for, e confie em seu líder, que sou eu. O Joe Drill, ele estava tentando desmentir alguns boatos, então estavam falando que o estúdio estava indo mal das pernas, né? Mas ele falou, não, isso aqui é mentira. Ó, tem mais uma gravação, galera. Voz de Wally Franks. Então parece que hoje é meu dia de sorte. Eu estava limpando umas salas por volta das duas da manhã de ontem. E o que você acha que eu encontrei numa dessas cadeiras? Um baita bolo de chocolate, sentado lá, praticamente gritando meu nome. Sabe, eu trabalho tão duro, eu mereço o meu pagamento, cada centavo. Mas você sabe o que falta nessa empresa? Pequenas regalias. E esse bolo aqui? Ele é uma regalia. Com sorte, ninguém descobre o que eu fiz. Porque se descobrirem, eu sei o bem que aconteceria. Eu estou fora daqui. Sabe o que você comeu um bolo, meu amigo? Ó, está vindo um bichinho ali, galera. Está passando aqui, ó. Eu acho que ele perdeu a cabeça. Você perdeu a cabeça, meu querido. Vou atrás dele, galera. Espero que ele não olhe para trás, né? Não está com cara que ele vai olhar para trás, não. Ó, várias portas aqui, ó. Trancado. O que é isso aqui? Nada demais. Mas é uma gravação, ó. Joey Drill. Ouça, Tommy. Eu sei que vocês da gente estão fazendo o seu melhor. Mas estou pagando por atrações vivas, não abominações bizarras. Seja lá o que tenha sido aquela coisa sorrindo que eu vi andando pela sua sala. É melhor que você a mantenha muito bem trancada. Acho que é o Benji, né? Eu entendo que foi a primeira tentativa. Mas imagine se a imprensa tivesse visto. Poderia assustar os investidores. Respondendo ao seu último memorando. Se você fala que suas falhas acontecem porque essas coisas não têm alma, então arranje uma alma para eles. Afinal, eu sou dono de milhares delas. Esse Joey Drill... Ele está parecendo um pouco autoritário, né? Dá para esconder, galera. Aqui, ó. Nossa amiguinha passando ali, ó. Tá, vamos ver se eu posso sair. Ó. Beleza. Não tem nada. Essas salinhas aqui eu estou achando que é mais para eu me esconder dos bichinhos do que qualquer outra coisa, né? Quando algum dos bichinhos estiver vindo, eu acho que eu posso me esconder. Escritório do Joey Drill. Opa! Peguei tinta aqui, hein? Ó. Dá para fechar a porta? Não dá. Tem mais uma gravação. Vou tentar ouvir essa, ó. O Joey Drill... Eu sei o quanto esse papel significa para você, Suzy. A Alice significa muito para mim também. Todos os meus personagens significam. Na verdade, eu vou te contar um pequeno segredo. Também acredito que os meus personagens são mais do que apenas desenhos. Eles estão vivos. Eles são parte de nós. É, eu concordo com você, Joey. E quero que as pessoas nos conheçam tão bem quanto eu. Quero que as pessoas possam cumprimentá-los. Passar uma tarde com eles. Amá-los. Eu estou montando um pequeno projeto. Uma pequena cerimônia. Se funcionar, muitos sonhos se tornarão reais. E quero que você faça parte dela. Eu quero que você traga a Alice e a vida de novo. O que me diz? Esse negócio dos personagens aí serem vivos, meu amigo? É isso mesmo, viu? Galera, eu acho que eu tenho que voltar com essa tinta. Lá pra... Ele me viu, galera. Socorre. Ele me viu. Pra onde que era o caminho? É pra cá. Ih, mas tá vendo mais um. Não! Corre, corre. Consegui? Espero que eu esteja indo pro lugar certo. Se não, vai dar ruim. Socorre, Tex. Pra onde que era, galera? É pra cá. Era pra cá, ó. Socorre, meu querido. Vou tentar te esconder aqui, galera. Será que eles estão atrás de mim ainda? Nossa! Eles estavam praticamente do meu lado. Aí eu me escondi. E eles voltam como se não tivesse nada acontecido. Beleza. Beleza, meus queridos. Ainda bem que vocês são bem bobinhos, né? Ainda bem. Tinha aqui um lugar... Ah, tá. Eu tinha que construir a peça. Deixa eu ver as peças que eu tô precisando, ó. Tem uma curva, uma reta e um é tipo um T. Então vamos construir isso aqui, ó. Essa peça, né? Ai, meus amigos. Vocês são tão bobinhos, viu? Coloquei a tinta. Agora eu vou construir. Pode ser essa aqui mesmo. Como é que faz daí? Aqui, ó. E daí? Ó, saiu a peça, galera. Essa máquina aqui é muito prática, viu? Cadê, cadê, cadê? Esconde! O Bendy tá vindo, galera. Nossa, quando fica assim cheio de tinta o cenário, é porque o Bendy tá por aqui. Só que eu não tô conseguindo ver ele. Ó, parece que a tinta tá sumindo. Quando é assim, ele tá indo embora. Menos mal. Posso sair? Ok. Eu tava... Eu peguei aquela peça ou não? Deixa eu ver se eu peguei. Ah, peguei. Consegui montar, galera. Agora eu tenho que sair em busca de mais tinta. Será que a tinta vai estar lá no mesmo lugar? Quando eu tiver a tinta, eu volto aqui pra montar mais uma peça. Ó. Vamos quietinho. Ó, voltei aqui, galera, naquele lugar. Ih, é aqui mesmo. É aqui mesmo, hein? Então agora o segredo é voltar correndo. Vamos tentar voltar correndo. E chegar lá na parte que monta a peça, né? Torcer pra que nenhum daqueles amiguinhos esteja no meu caminho. Ó. Tá tranquilo. Ih, tomara que ele não me veja. Ele me viu. Ele me viu, mas ainda bem que eu tô chegando já. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Tá vindo, vem. Enterei? Galera, foi por muito pouco. Aquela olhadinha pra trás que eu dei, quase fez com que ele me pegasse. Vai embora, meu querido. Tchau pra você. Ó. Tomar cuidado só com o Bendy, né? Se o Bendy aparecer. O T? Pode ser o T? O T é uma peça que eu preciso. Aí, a peça ficou pronta. Espero que o Bendy não venha. Se ele vier, eu já corro ali pra me esconder. O T era essa peça aqui de cima, ó. Consegui colocar. Agora, vamos lá buscar a última que falta. Aí, galera. Cheguei aqui, ó. Já peguei tinta. E agora o segredo é voltar, né? Vou torcer pra não encontrar nenhum dos amiguinhos aqui. Se bem que eu consigo me desviar deles até que fácil. Bom, das outras vezes foi fácil, né? Ó, tem um amiguinho vindo ali, ó. Mas acho que ele não vai me ver, não. Só ver se foi fácil, hein? Não vou nem precisar ir lá despistar eles, ó. Coloca aqui. Então tá, eu fiz a curva. Falta esse aqui. Ih, tem uma quarta peça ali também, hein? Talvez eu precise. Uma que faz tipo um sinal de um mais. Não parecia que precisavam, mas talvez eu tenha que voltar pra pegar mais essa quarta. Essa quarta peça. Tá, era aqui, ó. Coloquei. Ih! Vocês viram isso? Baixou, galera! A tinta baixou, agora eu consigo passar. Ah, liberei essa parte, hein? Vasculhem o cofre. Estou no cofre, galera. Ó, o cofre tá todo quebrado. Então, cuidado, Tex. Galera, eu tô com um procedimento ruim. Opa! Tem uma caixa aqui, ó. Sei lá o que estava aqui. Parece que foi levado há muito tempo atrás. Como você chegou aqui embaixo? Vale a pena carregar uma corda. Você devia tentar. Olha, eu sei pra onde a gente tem que ir, mas não vai ser agradável. O demônio de tinta tem algo que a gente precisa. Eu vou atrás dele. Você quer ir até a toca dele? Você tá louco. Isso é morte. Ali é onde a trilha leva. Bom, talvez isso seja fechado por... Aquela porta, provavelmente. Mas não vai ser fácil de abrir. Vou precisar de três engrenagens, um pé de cabra, um algum tipo... Vai ser difícil, hein, galera? Hum, bom. Isso funciona também, eu acho. Alice falando que a gente ia precisar de um monte de coisa. Aí vem o nosso amigo Bora e simplesmente quebra a porta. Você tá me seguindo? Nós somos amigos agora, né? Acho que sim. Acho que são sim. Olha, estão vindo, galera. Eles somem. Na hora do perigo, eles somem. Aí, do nada, eles aparecem. E aí, meu amigo Benji? Tudo bem com você? Eu queria que você fosse assim, viu? Bonitinho, assim, ó. Pra cá, ó. Mas, na verdade, você é bem mais assustador, viu? Ei, aqui está a minha antiga mesa. Perdi tanto tempo nessa cadeira. Tá, beleza. Vamos adiantando aqui. Opa. Silêncio, não faça nenhum barulho. Galera, aquela tinta a gente tem que esconder em algum lugar? Olha quem tá ali, galera. É o Benji. Será que ele consegue ver a gente? Oi, Benji. Não tem porta aqui, galera. Então, ele não consegue... Não me pega. Ele não consegue, galera. Eu acho que essa parede aqui, esse espelho, só dá pra... É, deve ter um espelho aqui nesse vidro, né? Porque ele não consegue ver a gente. Eu acho. Ó, tá tranquilo, pessoal. Tudo que eu tô fazendo aqui é extremamente calculado. Eu esqueci de usar esse negócio, ó. Morte. Por aqui... Tem uma plaquinha que tá escrito assim. Por aqui é a morte. Tá, vamos lá. Ó, chegou num lugar bem aberto aqui agora. Opa. Gente. É uma máquina de tinta, né? Uau, nunca vi isso antes. Alice, nunca vi isso antes? Imagina eu, então. Não vejo nenhum outro caminho. Nada que sirva para construir uma jangada. Vamos ter que cruzar a pé. Não podemos. Não somos como você, Henry. Se entrarmos aí, bem... Raramente se verá uma gota de água no oceano novamente. Então acho que vai ter de ser eu mesmo. E nem eu sei o que eu tô fazendo aqui. Não é que brinca essa imagem? Eu nem sei por que tudo isso tá acontecendo comigo. Você está aqui por um motivo, Henry. Sempre existe um motivo. Mesmo quando você não consegue entender. Chegou a hora. Liberte-nos. Entre na máquina. Tá, essa é a forma que eles têm de dizer que eles não vão me ajudar, né? Que eu vou ter que ir sozinho. Dá pra tentar passar aqui? Lá é a máquina, né? Dá pra entrar na água. Tá quentinha a água, galera. Eles podiam pelo menos ter me dado uma arma. É verdade. Tem uma arma aí pra mim? Mas se tivesse, eles teriam me dado, né? Tá, vamos entrar então. Ok. Ih, galera. Vai dar ruim. Pra variar, eu tô sozinho. Ó, silencioso. Pelo menos a porta não fechou atrás de mim. Eu ainda lembro do meu nome. Ah, vamos lá, galera. Se prepara pro susto, pessoal. Que vai ter, hein? Olha aqui, aqueles bichinhos de tinta. Não, a melhor parte foi aquele amigão pescando, né? Ó, tem uma alavanca aqui, ó. Ah, eu não sei se eu queria ter aberto isso. Tem uma cadeira ali, ó. Meu Deus, pelo menos o Benji não apareceu. Ó, tem mais uma gravação ali, ó. Vamos lá. Vários telões. Gostei dessa sala, hein? Vários telões e uma gravação, ó. É simplesmente inspirador que uma pessoa consegue conquistar com as próprias mãos. Um punhado de lama pode vir a ter significado. Se você estrangular com bastante cuidado. Veja o que construímos. Nós criamos vida, Henry. Não apenas na tela, mas nos corações daqueles que entretemos com nossas animações chiques. Mas quando os ingressos pararam de vender, quando a próxima novidade chegou, restaram apenas os monstros. Sombras do passado. Mas você pode salvá-los, Henry. Você pode remediar tudo isso. Como é que ele está falando direto comigo, né? Veja, só existe uma coisa que o Benji nunca soube. Ele estava lá para o início, mas ele nunca viu o fim. Ah, esse que é o último rolo. Ih, galera. O Benji. Não, Benji. Vamos fazer o seguinte. Vamos ser amigo. Eu te dou esse rolo de fita aqui, beleza? Vai ficar tudo bem. Tá ok? Ele foi embora, galera. Eu acho. Ah, não. Ih, vai dar ruim, galera. Ah, ele sentou. Olha a sorrisão dele. Vamos ser amigo ou não? Eu acho que isso é um não. Ai. O que você está acontecendo? Cadê ele? Nossa, ele está correndo que nem um doido. Espera aí. O que eu tenho que fazer? Ele não me pegou. Ele não me pegou. Olha, passou para cá, então eu acho que eu vou para cá. Opa. Tem uma alavanca aqui, ó. Uh. Deu ruim, galera. Infelizmente ele me matou. Deixa eu ver se eu... Ah, beleza. Eu vou para cá, ó. Ó, tem uma alavanca aqui. Faz assim. Procurar as outras, né? Ó, ele passou aqui. Acho que aqui tinha uma outra. Não. Aqui não tinha alavanca coisa nenhuma. Aqui, ó. Beleza. Dá para ir seguindo ele aqui, né? Vou para a direita aqui, ó. Ah! Isso que eu apertei já, né? Ah, tá. Ele fica, galera. Ele fica apertado, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Rapaz! Como que ele não me viu? Não sei. Deu certo. Bota para cá. Opa! Tem um corredorzão maior aqui, ó. Eu estou indo pelo cantinho. Caso ele... Caso ele venha correndo, ele não me pega, eu acho, né? E eu, essa é trancada a porta, galera. Será que tem mais alavanca para eu apertar? Daí talvez vai abrir aquela porta ali, ó. Ali, galera. Aquela ali, ó. Vou passar a pegar essa aqui, ó. Vamos ver se deu certo agora. Agora eu vou tentar voltar lá para aquele lugar. Espero que o bicho não venha atrás de mim, né? Ah, abriu lá. Eu já estou vendo a porta abrindo, ó. Faltava só uma alavanca para abrir essa porta aqui. Beleza. Olha para trás. Como é que eu vou duelar com aquele bicho daquele tamanho? Sem chance. Ok. Tá, e aqui? Aqui abriu também, ó. Tá, para trás... Ah, fechou a porta atrás de mim. Ok? Quem está rindo agora? Ninguém, ninguém. Não tem ninguém rindo agora, não. Viu, meu amigo? Será que tem alguma alavanca aqui para eu apertar também? Muito silêncio, galera. Ó, tem uma porta aqui, hein? Não? Não dá para fazer nada aqui, ó. Opa! Ó, tem um negócio que dá para girar aqui, ó. O que ele faz aqui? Ah, ativou um, dois, três, quatro... Ih, o bichão! Sai, 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 sai. Nossa, galera. Cadê ele? Só corre, Tex. Ai, meu Deus. O meu personagem corre muito lento, galera. Ah, ele quebrou. Ele quebrou. Ah, galera. Não, não, não. Tentei correr em zigue-zague ali, mas não deu certo não, galera Olha lá o bicho Rapaz, ele vem e quebra mesmo, não quer nem saber Agora, vamos tentar ficar atrás disso aqui, ó Ó, quebrou Até eu chegar lá, ele vai ter corrido atrás de mim já Vem Errou Agora não vai dar tempo Agora não vai dar tempo Vem Opa Eu morri ou estou vivo? Eu não sei se eu morri, se eu estou vivo Eu estou vivo Abriu a porta, galera Corre, Tex Cadê? Ele sumiu Tá, beleza Galera, esse bicho vai vir atrás de mim Eu não vou ter como correr dele Ó, voltei naquela salinha, né Ok Estava sentar aqui? Meu jogo começou a dar uma travada Tem um negócio brilhando aqui, galera O fim Ó, cliquei Ah não, galera Será que eu cheguei no final? Eu coloquei a fita do fim Ah lá, o fim Ah, deu ruim pra você, meu amigo Bendy Galera Chegamos no final do game É, meu amigo Bendy Quem que está rindo agora Como você mesmo diz, né? Quem está rindo agora? Eita, nós Estou numa casinha aqui, ó Ó, tem uns cartazes do Bendy aqui, ó Tem o Bendy Nossa, olha que bonito esse cenário Tem uma musiquinha tocando aqui, ó Nesse rádio Beleza Uma cama desarrumada Tem um banheiro aqui Não dá pra entrar, né? Vamos pra cá, ó De quem que é essa casa aqui, será, pessoal? Henry Mas já? Eu achava que você ia demorar mais Você só está tentando me impressionar Mas eu sei, eu sei Você tem perguntas Você sempre tem A única questão importante é essa Quem somos nós, Henry? Eu achava que eu sabia quem eu era Mas o sucesso me deixou faminto Não sobrou nada além de linhas em uma página É o Joey, esse cara, hein? No final, nós seguimos dois caminhos diferentes Você, uma família amável Eu, um império corrupto Estou achando que ele é o Joey, galera E meu caminho incendiado Eu deixei nossas criações se tornarem minha vida A verdade é Você sempre foi muito bom em incendiar, velho amigo Vem incentivar a fazer a coisa certa Você devia ter insistido um pouco mais Henry Venha visitar a velha oficina Acho que não, amigo Já estou... Tem uma coisa que eu quero te mostrar Não, já estou cansado da oficina, viu? Ah, nós vamos para a oficina de volta? Ok, Joey, eu estou aqui Ok, Joey, eu estou aqui Hã? Peraí Voltou tudo? Tipo, era o começo? Eita, nós Então essa parte que eu estava jogando Era antes de tudo ter acontecido Galera, que doido E o tal do Joey ali, né? Conversando com a gente Porque eu lembro que no primeiro capítulo É ele que mandou a gente entrar lá na oficina, né? E aí a gente entrou Galera, que doido Bom, pessoal Vou deixar vocês assistindo aí os créditos finais Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais Podem colocar aí, galera Nos comentários Qualquer teoria que vocês tenham Que se explique aí, né? A história do Ben de Denk Machina Que muita coisa fica um pouco sem explicação, né? Vamos falar bem a verdade Mas já sabe, né, pessoal? Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tell me another one, Uncle Joey Tchau, tchau